Eu sou o samba, a gosto não possui o meu nosso senhor Quero mostrar o mundo que tem um valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba, a gosto não possui o meu nosso senhor Quero mostrar o mundo que tem um valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba, a gosto não possui o meu nosso senhor Sou o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Para mim, honra a mente e por as compras do rei Sabe o samba, ele é o samba, ele é o samba Eu sou o samba, a gosto não possui o meu nosso senhor E o samba, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Quem sou o rei do terreiro Eu sou o samba, a gosto não possui o meu nosso senhor Quero mostrar o mundo que tem um valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba, a gosto não possui o meu nosso senhor Eu sou o samba, a gosto não possui o meu nosso senhor Viva o santo, vamos nascer, pensamento em minha vida, eu sou o santo, vamos nos mocos, oh meu Senhor, eu sou o meu caro, eu sou o rei do Senhor, eu sou o santo, tu natura divina, eu sou o rei do Senhor, 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 Obrigado. Obrigado.